Polícia, Trânsito, Comando, Município de Lí, José Fé, Secção, Trânsito, Inspetor, Sefe, Angelo, Quelo, Há a operação normaliza o fato de negociante ambulante. Nébemakfã, Sassan e a Estrada Nini, Tamba perturba o movimento do transporte público. A atividade de patrulhamento, Né, Realiza o Sefe, Secção, Trânsito, José Fé, Departamento, Segurança, Roda Viário, Comandante, Luís Costa, Ija, Comando, Município de Lí, Sábado, Lóron, Duanul, Resensia, Fulenzú, Lítina, Rígido, Rondul, Resensia, Tólogo. Trânsito, Segurança, Roda Viário Nacional, Amuto, Co-Trânsito, Município de Lí, Há o patrulhamento, Normaliza o fato de ir a que neve sempre moço engarafamento. Nó siramos avisa o naba negociante ambulante sirane, Iha area hanesan, Audien Terminal Bekora, Elemdui, No Kampung Baru, Atul la belefan, Iha dalang niniin. Segurança, Roda Viário Nacional, Amuto, Co-Trânsito, Município de Lí, Iha servis amuto, Oinsa, para Iha tupeli, Normaliza o nesta hau pulha, Atul normaliza o fato de ir a que neve, Maka moço engarafamento. Mentanto, fase da Oinsa, Iha servis amuto, Co-Trânsito, Município de Lí, Ita avisa, Ita avisa vai negociante sirane, A rua, Osi Terminal Bekora, Ita detecta fatinhard, Nememaka sempre negociante sirane, Hala, Senat, Varece, Pan, Cefan, Portanto, Ita, Corre que Ita rua avisa, Ita rua avisa, Tamba, Baseada a lei trânsito, Número 6 para 2003, Iha artigo 93, E nabá, Oli é claro, O fato de ir a trotuar, Só utilizarei vai emalávain, Portanto, Iha nemakilita niha obrigação, Ato avisa vai eita negociante sirane, E, Oinita avisa, Abangita avisa, Depois, Semanoin, Ita se implementa rigor, Ita se implementa rigor, Tamba, Ita avisa te hona, Ita avisa te hona, Ita negociante sirane, Ita, Ita se implementa rigor, Ita manela, Ita maiz, Tutu, Maquita, Ita avisa, Ita avisa, Ita avisa, Ita se informa, Bai, A parte, Gestão, Mercado, Nenia, Ato bele, Aremos, Sirnya, 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 Papel, Tamba, Ita kuliah, Cunha, Sassan, Negosiante sirane, De, Parti, Responsabiliza, Bai, A parte, Gestão, Mercado, Então, Ita, Allende, Negosiante abulante, Marciana Agustina, Bua vida, Haktur, Sirabuka, Moris, Ia dalang, Nenit, Tamba, Sesedade, Moris, Mak, Obliga, animals, Nenia, Manson, Nenia, Services, Tempereles, Conta, Conta, Asser, haut, Amsterdam, Equip ferry, Om tenants, T River, O que é isso? tira a nessa efe nele me confunde a minha进 impactou como tira quando a manhã a me dengue ao trisne o a primeira quando a mi lori a minha foi a lei viva é o pai de mas carvalho a minha bepene lori suabra a minha ball a morrer de oitanei mas se andando a rama tomando o meu ar lama hai lá a mini-abeleona atu o tir update depois de vez o alocra isso né tira tu mãe se uma de lá não é isso A gente tem que fazer isso. Se eu gostei, eu vou Vamos lá no coração Também me diz Bom, eu vou ali Depois de dar uma situação Eu não vou lá no coração Nós temos o que a situação Seu que você acha que não tem Eu só estou aqui Eu acho que o pessoal Deu um quanto é Não, não está Então, é Amém. Mas antes não era a vida, não era a comida, era a comida, era a comida e era a comida. E era a comida, era a comida e era a comida. Reportagem Melania Concessão, Dcio Mesquita, Tv Timor Post. Transcrição e Legendas Pedro Negri